Bom dia Brasil, não sei se eu começo falando de fake news ou break news, tem que inventar um jeito de falar, gente, vocês não me deixam dormir, eu sou um velhinho, eu sou um velhinho, eu preciso descansar, acordo às 4 da manhã, agora já são 15 para as 7, já tomei café, já tomei tudo que tinha que tomar, mas já acordei 4 da manhã e tive que ouvir o vídeo do meu amigo Tiago Almeida, do Diário do Atirador, que é inclusive um inscrito aqui do canal, como Marcos Polon e outros famosos, pertencem aqui aos nossos amigos, tive que assistir ao vídeo dele porque a mídia social está pegando fogo, vários oficiais superiores da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, ontem à noite já me bombardeava se eu tinha visto isso que está aí na tela, que o Gilmar Mendes ia revogar CAC, ia recolher arma e putz e grilo, já tinha nego xingando o ministro, não é por aí, não é por aí. O pobre do Tiago, Tiago, um abraço. O pobre do Tiago teve que ouvir, está no canal dele, vocês podem ir lá no canal dele, ele é mais bonito que eu, mais simpático, vai lá ver no canal dele que ele explica. Teve que assistir uma hora de entrevista de água, né, de besterol do ministro, para ver que o ministro não falou em minuto nenhum, coisa nenhuma do que esse tal de Rui Barbosa, que eu não sei quem é que está aí nas mídias sociais, espalhando essa boataria toda. Aliás, Tiago, eu te invejo para um monte de coisa, mais não, e tenho que assistir uma hora de Gilmar Mendes. Isso é dose para qualquer um, pela madrugada. Que bom que eu tenho você no meu canal para me ajudar, porque eu não conseguiria fazer isso. Já passei dessa idade. Então, gente, vou deixar na descrição do vídeo desse vídeo aqui, o link lá para o Tiago, do Diário do Atirador, onde ele explica que é fake news, não tem nada disso. Inclusive, justo agora, aliás, o Tiago menciona isso muito bem, justo agora que eles de Brasília estão organizando uma reunião de 9 de julho, é 9 ou 7? É 9, acho. 9 de julho estão marcando uma reunião lá para conversar com o presidente, apoiar o presidente. Uma reunião de caques. Caques de todo o Brasil já estão comprando passagem e providenciando a viagem para estarem reunidos. Parece que o ponto de encontro é às 10 horas na catedral, em frente à catedral, depois eles vão andando até o palácio. Então, justamente agora que é para mostrar ao mundo que caque... O que é caque? Não é caque o cara que sai andando armado por aí. Isso é coisa de imbecil. Aliás, eu detesto andar armado, porque você, com tanto vagabundo em volta, você não relaxa. Eu prefiro andar desarmado. Se o cara tiver que levar meu carro, não sei o quê, está tudo no seguro. Leva, depois eu compro outro, até melhor, se Deus quiser. Então, caque não é isso de andar armado. Caque não é isso de sair dando tiro. Isso aí está no imaginário dos outros. O que é caque? Para você chegar a caque, você tem que tirar um certificado de registro, você tem que provar que você é mais honesto que Jesus Cristo. É certidão negativa de tudo que é instância, de tudo que é poder, de tudo que é lugar. Aqui no Rio, que é um estado de ladrões, você vê que os governadores estão todos presos. Falta um, mas o atual ainda não está. Mas, entendeu? Então, como aqui é um estado de ladrões, você paga 400 reais pelas certidões negativas estaduais. É um absurdo. Em todo lugar, o cara vai na internet e pega de graça. Todas as outras certidões, eleitoral, criminal, federal, tudo entra na internet e tira de graça. Mas no Rio, você tem que tirar de quatro cartórios de distribuição, total, o que somado dá 400 reais. Então, depois de você provar que é honesto, você vê, o que eu posso dizer, se alguém te perguntar para mim, o que é caque? Eu não vou dizer que caque é um cara que sai com arma na cintura. Eu vou dizer que caque é um bom partido para moças, porque é um cara de reputação ilibada, é um cara honesto comprovadamente por um monte de certidões, é um cara registrado no exército, controlado por vistorias inopinadas. Então, para casar, caque é um excelente partido. Um abraço. Hoje é sábado, dia 13 de junho. E eu preciso fazer munição, gente. A mergulhinha gastou tudo quinta-feira, naquela ida que eu publiquei aí para vocês verem. Não tem mais um tiro. Se eu quiser treinar amanhã, como é que vai ser? Então, por favor, não me acordem mais com fake news. Façam como o Tiago Almeida. Vão lá assistir o Gilmar Mendes ficar falando besteira. Ah, me divirto.